A cultura da produção de algodão não é a principal atividade aqui na região sul do estado, mas vem se fortalecendo e ganhando espaço, não somente na região, como em todo o Brasil. O Maranhão hoje planta aproximadamente 25 mil hectares de algodão, ficando o quarto maior produtor de algodão no Brasil. A meta é que essa produção seja dobrada e assim nos tornaremos o terceiro estado que mais produz algodão no país. São dados repassados para a imprensa através da ANMAPA, Associação dos Produtores de Algodão do Maranhão. A ideia nesse momento, em parceria com a FAP100, é desmistificar para potenciais produtores aqui da região que o algodão não é essa cultura tão difícil assim de ser implantada na sua lavoura. Então a gente está aqui com o algodão safra e com o algodão segunda safra, que são modalidades diferentes de cultivo, demonstrando a viabilidade, o resultado. E trouxemos um consultor com mais de 50 anos de experiência para tirar dúvidas, transferir tecnologias e clarear para os produtores da região a viabilidade do algodão, porque temos aí um projeto de, nos próximos cinco anos, dobra-área algodoeira no estado. Nesta safra nós temos uma produção de 25 mil e 500 hectares. Com esse número, o Maranhão se posiciona como o quarto maior produção a nível nacional e o segundo na região nordeste. Então, após cinco anos, que é o nosso projeto, a gente quer ter um posicionamento de terceiro maior produtor a nível nacional. Uma das maiores fazendas que planta o algodão aqui na região é a CLC Agrícola, Fazenda Parnaíba, responsável por produzir mais de 12 mil hectares aqui no estado. O algodão tem muitos desafios na produção, tudo na cadeia dele, mas também, em contrapartida, tem muitas coisas positivas, é uma cultura apaixonante. A gente sempre fala que o algodão tem os desafios, mas também ele tem essa questão de trazer a paixão do produtor. Geralmente, quem entra no algodão, quem começa a plantar, dificilmente sai, porque é uma cultura que traz muita tecnologia para o produtor, o produtor acaba se tecnificando um pouco mais, melhor, em função dessa cultura. Um evento para incentivar o aumento da produção de algodão aqui na região foi realizado na Fazenda Sol Nascente, na sede da FAP100, onde acontece a Agrobalsas todos os anos. Mas, devido à pandemia, a feira já deixou de ser realizada em 2020 e 2021. O mini dia de campo contou com uma exposição de uma vitrine viva da produção de algodão, primeira safra, com o tipo 44B2RF, e o safrinha, do tipo 44B2RF. O principal objetivo dessa vitrine de algodão é divulgar a cultura aqui no sul do Maranhão, onde nós temos um potencial muito grande, para que a gente consiga ter uma diversificação de culturas, rotação de cultura. Então, é importantíssimo ter essa opção de algodão, não só na produção de soja, que é o forte da nossa região, soja e milho, safrinha, milho e safra, e teríamos uma outra cultura, que é o algodão. É um desafio muito grande para fazer essa divulgação, e também para que outros produtores menores possam entrar com esse cultivo, em forma de cooperativas, que haja o beneficiamento e que haja a colheta de algodão. O produtor hoje, a maioria pode plantar, mas não consegue colher e nem beneficiar. Então, para isso, para áreas menores, em forma de cooperativa, onde a MAPA vem fazendo um excelente trabalho nesse sentido. O senhor Eleusio Freire consultou há 50 anos no segmento, representando o grupo brasileiro dos consultores de algodão, veio a Balsas, participou do encontro e ministrou uma palestra para os agricultores da região e falou das três técnicas mais utilizadas para a produção do algodão no Brasil. Os produtores aqui do Cerrado do Maranhão têm 20 anos de experiência de soja e milho, mas têm pouca experiência com o algodão. Então, nós estamos trazendo aqui três tecnologias para apresentar para eles. A tecnologia do algodão safra, que está aqui atrás de mim. O algodão segunda safra é que o produtor, se ele plantar uma soja precoce, em seguida ele pode plantar milho, mas no lugar do milho ele pode plantar o algodão. E também o uso do algodão na integração lavoura-pecuária. Ou seja, aquele produtor que planta milho, se ele botar capim, ele pode fazer engorda de boi e depois, em cima dessa palha do capim, vai entrar o algodão. Então, são essas duas tecnologias que nós estamos querendo apresentar. Isso trazendo um alerta para o produtor, como a primeira informação. Ele pode adquirir mais informações no site da Mapa, que tem vídeo, tem publicações sobre isso. E ele pode depois, se tiver interesse na cultura, visitar uma das fazendas que já produz. Nós estamos em época de colheta agora. Menos de 20% colhido, quer dizer, vai ter ainda mais um mês, um mês e meio de colheta. Ele pode visitar uma fazenda dessa. As fazendas estão preparadas para receber, dar todas as informações necessárias. Para que ele, vamos dizer, a curto prazo ou a médio prazo, ele se beneficie da cultura do algodão, introduzindo ela no seu sistema de produção. para que eles, em cima da cultura do algodão,gruppa. E aí O que é isso?